O Felipe Croix tem informação para nós andaram apreendendo droga na região norte do estado em Joinville Vamos ver se é Joinville mesmo? Então bota no ar Foi na zona oeste da cidade de Joinville que mais um homem com várias passagens criminais e que é suspeito de praticar o tráfico de drogas na região acabou detido Todos esses entorpecentes estavam na casa dele As guarnições realizaram a abordagem quando o homem chegava na residência onde mora com a mãe Essa abordagem foi realizada na rua Anaburgo no bairro Vila Nova E na residência desse homem foram encontrados esses dois pés de maconha Aproximadamente 50 centímetros de altura, além de bastante maconha Como a gente pode ver aí, vários tabletes de maconha totalizando cerca de 5 quilos Também temos aqui uma balança de precisão e duas armas, dois revólveres Esse aqui calibre .22 com uma munição e um de calibre .38 com mais quatro munições Além disso também material para embalar a droga e também dois celulares que agora devem passar por perícia E o homem que foi detido é esse aqui, o Guilherme Felipe de Souza, de 18 anos de idade Os mandados de prisão em aberto em nome de Guilherme eram pelo artigo 157 do Código Penal Brasileiro Que diz respeito ao crime de assalto e o artigo 121, pelo crime de homicídio Ele assumiu ser o responsável por tudo o que foi apreendido E agora deve se explicar ao delegado de plantão e ser encaminhado ao presídio regional de Joinville Para guardar o julgamento por todos esses crimes Estava carregadinho, estava carregadinho Para mim ali tem mais de 5 quilos de maconha Para mim ali tem mais de 5 quilos Porque tem torrão ali grande, rapaz Tem um monte de torrão e ficou bonitinho, né? No meio das flores de cannabis sativa Põe em cana ali Ficou em cana E é metido com roubo ainda Tem mandado de prisão para o roubo Para o roubo Não quer nada com nada, né? Não quer nada com basquete, negócio de maconha, negócio de traficar Aí eles pensam que ganham dinheiro com isso Perdem a liberdade, às vezes perdem a vida E ficam sempre na mira da polícia Manjado Manjado Vem de sair de cadeia também